Muito bom dia torcedor! Que bom você está aqui! Nesse vídeo vou te falar toda a verdade sobre as especulações de Everton Ribeiro e Marinho no cruzeiro, mas antes te convido a se inscrever no canal para juntos formarmos a maior comunidade cruzeirense do YouTube. E assim que chegarmos a mil inscritos vamos sortear um manto do cabuloso para você, então vamos nessa! Volta a série a do brasileiro, Ronaldo como dono, reforços à vista. Foi em meio a esse cenário que surgiram nos últimos dias notícias de contratações de peso para o cruzeiro em 2023, como Everton Ribeiro e Marinho. Mas o blog apurou que a chance disso acontecer é zero. Os dois jogadores têm contrato com o Flamengo até dezembro de 2023 e não há qualquer intenção rubro-negra em se desfazer deles, especialmente de Everton Ribeiro. A questão contratual não é o único impeditivo. A dupla recebe salários totalmente fora da realidade cruzeirense. Everton Ribeiro, por exemplo, ganha na casa de 1,3 milhão de reais por mês, enquanto Marinho tem vencimentos próximos a 1 milhão de reais. Vale lembrar que o Cruzeiro terá uma folha salarial não superior a 6 milhões de reais mensais para a temporada de 2023, o time que garantiu o acesso e o título da série a custa cerca de 3 milhões de reais por mês. E aí torcedor, se você pudesse escolher entre o Everton Ribeiro e o Marinho para o cabuloso, qual seria? Até o próximo vídeo.